Gostei de apresentar pra você como é que ficou o meu Asmita, o que que eu achei dele e ele com sua versão né, eu já trouxe aí ele no lendário, provavelmente tudo 5 e agora com nenhuma skill 5. É, vamos falar um pouquinho aí do como que tá cada upskill dele, como é que ficou e ele tá desse jeito, 1-4-3-3 tá, tá com 118% de acerto de status. Eu não coloquei ele de speed né, pra focar aí no acerto de status, usei uma build de Death Terrors também pra usar ele, mas até que na live eu usei pouco né, o Death Terrors pra falar a verdade. Mas no caso, vamos falar então por partes, upskill, então uma curiosidade que eu sempre tive é, ele no nível 4, ele fica com abafamento de custo 2 ou mais? Sim, então se você tá querendo que o mesmo abafamento do level 5 é o do level 4 e o do custo 3 ou mais é do level 1, level 2 e level 3. Então deixa aí o Asmita um pouquinho mais barato pra ter esse efeito adicional de bloquear custo 2 também, ok? Só que ele vai perder 10% de acerto de status pra cancelar ataque passivo e 5% de acerto de status pra fazer o abafamento e o bloqueio de revive. É isso que ele vai perder aí, além dos frutos né, que ele gera a menos né, perde 2 frutos aí por cada inimigo debuffado e também perde 5 frutos ao usar a skill dele. Mas ele até que consegue ativar aí razoável a quantidade de frutos aqui no game, tá? Aqui também ele tá nível 3, ele vai perder 2 frutos por aliado que jogar, ok? E purificar meio que, não consigo nem reparar ele purificando, mas o shield ele já era ruim. No level 5 consegue ser ruim, muito ruim ainda no nível 3. Mas, tá, ele gera, ele parece que tá gerando tipo um hit extra do Xun MM, mais ou menos isso? Parece que ele gera mais ou menos essa mecânica sim. Tem vezes que ele ativa duas vezes na rodada né, quando você tá com personagens principalmente de duplo turno, facilita bastante ele ativar mais escudo. Tipo, um alone, um defteros, são opções aí bem da hora pra jogar com ele pra gerar mais frutos, mas o shield é muito ruim, né? E pra fechar, aqui eu deixei no nível 3 só pra desbloquear o aumento de ataque cósmico dele, pra ele gerar um shield mais decente. E não está gerando um shield mais decente, fica imaginando um level 1 ou um level 2 né? Que coisa horrorosa que deve ser sem o buff do ataque cósmico. No geral, o Asmita, ele tá com um acerto de status, eu não acho que tá tão ruim, 18% tá um status, até ok, né? Acerto de status, obviamente tá com baixíssima speed aqui na minha build de cósmico. Mas o maior problema do Asmita, a aleatoriedade, galera, é muito estranho. Tem vezes que ele vai mitar, tem vezes que ele não vai mitar. Quando ele mita, é apenas o controle, né? É como se fosse um silêncio no inimigo, ele vai usar o ataque básico, né? Ou não, né? Porque tem inimigo que usa skill 2 aí, de boas também, né? Então, no geral, eu não curti o Asmita. Então, pra quem pulou ele, acho que a maioria da galera pulou ele, Mas eu tenho mais certeza ainda que, tipo assim, quem pulou não vai ficar arrependido, cara. Ele tá muito ruim. Eu acho um Ayakos, um Campo Divino e uma Serafina, são investimentos melhores. Eu pensei em deixar ali um 533, né? Pra eu aumentar um pouquinho, né, os acertos de status dele. Mas é 5% que eu vou gastar 4 livros pra aumentar 5%. Eu acho que esse 5% não vai fazer grande diferença. Assim, óbvio, ah, ele vai acertar um debuff a mais e tal. Cara, eu não vou querer jogar com Asmita. Eu realmente não gostei. Eu enfrentei times que ele poderia fazer vantagens. E teve times que, mesmo ele tendo vantagem, O cara tá com o Shiro Divino, tá com o Debo Divino, tá com o Cannon. Então, ele não abafa os inimigos, isso incomoda demais. Ele causa um estresse na hora que você joga com ele. E eu acho que eu não devo usar mais o Asmita, né, em live, essas coisas. A menos que alguém me apresente algum combo, alguma novidade, estratégia Pra apresentar pro Asmita. Mas a experiência foi horrível do Asmita. Eu tive uma taxa de vitória, sei lá, de uns 50%. Eu tava no Imortal 5 estrelas, 5 ou 5 estrelas, né, E fechei a live com o Imortal 5 ou 5 estrelas. Tipo, não subi, não desci. Tá, lá eu brinquei com build full virgem, né, Praticamente 100% de derrota. Eu vou trazer até as gameplays, Deu umas gameplays lá, que teve uma que eu quase imitei. Então, essa aí eu vou trazer pra vocês também. O full virgem, mas no geral, ele teve um aproveitamento muito ruim mesmo. Tipo, eu tava pensando, nossa, se eu substituísse ele pra um Ayakos, Mesmo um Ayakos monoturno, sem XUMMM, só neutralizando rodada 1, rodada 3, rodada 5. Eu, a minha experiência com o Ayakos sem duplo turno, Foi bem melhor do que o Asmita, fora que, Aí não dava pra banir Asmita, mas eu acho que ninguém iria banir Asmita. O Ayakos, pelo menos, o cara já garante aí um banimento na próxima vez também, Que eu ia com o Ayakos, É difícil você jogar com o Ayakos depois, Porque a galera bana o Ayakos pra caramba, né. Então, galera, O Asmita é um personagem Que poderia ter um potencial melhor, Se ele tivesse mais acerto de status. O Meta É... Tá misto, Tem umas times que dá pra ele Brilhar, tem outros times que não dá pra ele brilhar, Ah, Tapinha, por exemplo, ele não brilha, Build custo zero e custo um, Muitos personagens custo zero e custo um, Ele não, praticamente, não faz quase nada. Se o Shield dele fosse melhor, Ele poderia ter mais aproveitamento, Mas o Shield dele não ajuda tanto, É um reforcinho bem pífio, É um reforcinho legal, Mas... No nível 5, né. Então, no nível 5, Jogando com ele nível 5, Eu vendo a galera do Lendário jogar, Poxa, eu gostei do... Do Shield, assim, mais ou menos, né. Não vou falar que é o Shield top, Mas foi um Shield, mais ou menos, Com o Asmita, tudo 5. Mas se você não quer gastar 30 livros no Asmita, Quer deixar ali um 5, 5, 5, Que eu acho que é o que a maioria dos jogadores vão fazer, É... Não vale a pena. Realmente não vale a pena. Temos opções de controle hoje melhor, Além do Meta não ser muito favorável para o Asmita. Pro Ayakos, cara, Sempre que o Ayakos tá em campo, Ayakos brilha, Tá ligado? Então, isso é uma coisa que encomoda o Asmita. Nem sempre ele vai brilhar contra o time do oponente, Porque ele depende muito do time do oponente. Mas, assim, eu vou deixar vocês verem uma gameplay dele, Uma gameplay que eu esqueci de utilizar, A fada do Pantano, Atrasou bastante a minha estratégia, Mas fez com que a luta durasse, Né, e assim, o Asmita deu para dar uma brilhada ok nesse time. Eu devo trazer ainda mais duas, Dois vídeos de corte da live aqui para vocês, Do Asmita, né, Tirar mais ou menos meia hora lá da minha live, De quase duas horas, Jogando com o Asmita ainda em gameplay aqui para vocês, Né, vinte a meia hora, né, Depende aí, Vou fazer mais quatro gameplays, Além dessa daqui, Então vai ter cinco vídeos do corte da live, Que eu vou postar aqui, Mas se vocês quiserem ver a live completa, Com comentário fixado, ok? Vou deixar aí a live para vocês verem, Que aí vocês já queiram adiantar, E ver essas opções de builds, né, Que eu testei umas cinco builds com o Asmita lá, Eu devo trazer talvez três aqui para vocês, E só algumas gameplays que eu achei interessante, Né, De preferência que ele venceu, As que ele perdeu, né, A maioria vai ficar lá na live, beleza? Então é isso, Vou ficando por aqui, Eu vou deixar vocês com o corte da live, Para um pouquinho mais de ver a gameplay do Asmita em ação, Mais ou menos, para menos, Né, Teve luta que ele brilhou, Mas foram bem poucas mesmo, Tipo a cada, sei lá, sete lutas, Uma ele brilhou, Duas mais ou menos, E quatro, Ele estava bem estranho lá, Mas é isso, É um personagem que eu não gostei, Reprovado aí na minha análise de longe, Ele só é melhor que o Card, O Ioros Divino é melhor do que ele, Beleza? Então fica aí com o corte, Não esqueça do seu like, A sua inscrição se você é novo por aqui, Comenta aí o que você está achando do Asmita, E se você tem alguma dica de conteúdo para ele, Deixe aí nos comentários, Valeu e fui! Ó, ele veio com algo parecido, Vai quase que eu clico no cano, O que a gente vai fazer agora? A gente vai anular aqui, Confia, Com essa habilidade aqui, Top, Um, quatro, três, três, A gente vai anular, O ataque passivo do Orfeu, Bloquear o Cano, Bloquear o Ipnos, Bloquear o Ipnos e deixar a Penva Juni e a outra jogar, Confia, Caramba, Eu não tenho fada do Panto no time, E ele errou todo mundo, Ele errou, Quer dizer, Ele errou o cano, Ele acertou o cano, E o, Aí foi muito flop, Nossa, Ai, Tá, Pelo menos eu joguei ali com ele, Pô, Mas a Fada do Panto não acabou aqui, Velho, Nossa, Velho, Fada do Panto não acabou com a minha estratégia Top, Que faltou acerto de status, Faltou acerto de status, O que eu acho que agora eu não vou vencer não, Vamos dar uma curada aqui pelo menos, E o meu aluno, Ele faz o favor de nem dar dois ataques, Então vou colocar aqui no cano, O Serafina roubou ali pra caramba, Então vamos cancelar o Whipinus do nosso amigo, Não porque o Whipinus nosso já vai jogar depois, Então vamos cancelar o Oneiros, Cancelamos o Oneiros, Cancelamos o Whipinus dele agora, Olha só o shield, Gerou shield galera, Gerou shield, Deixa eu esconder aqui, Aí já vamos garantir, Cadê a Serafina dele, Essa daqui, Só vai dar mais um tsunami, Cancelou ali porquê, Deixa eu ver se adianta a velocidade de alguém aqui, Ou deixa o Alune tomando dano, Ou já queria colocar a simbiose, Vamos lá, Vou colocar aqui, Deixa eu ver Alune, Serafina, Vai jogar o Serafina, Beleza, Aí távando o Whipinus, Coloca aqui, Não, No Ophel, Não, Vou colocar aqui de novo, Beleza, Por enquanto tá tudo sob controle galera, A gente marca aqui o cano, Pra dar ataque básico, Você quer build controle, Você quer build controle, Só falta curar né, E olha as Mita gerou, Olha as Mita galera, Vai vingar, Vai vingar, Agora eu já consigo, Já tá neutralizado ali os dois, Tá todo mundo neutralizado, Vamos lá, Neutraliza esse moço, Cara neutralizei o Oneiros, Não, 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 Mas o Mita vai me time muito, Confia gente, Vocês confiam em mim, Cara tá até dormindo ali, Pode desistir cara, Pode desistir, Ele colocou o Oneiros na invisibilidade, Não sei porquê, Já perdeu o ataque passivo, Gerei outro escudo aqui, Outro escudo, Ele tá incrivelmente, Mais ou menos pra ruim, Mas, Aqui ó, Confia, Vai arrombar, Você fez isso né, Mas aqui ó, Agora eu vou rebentar esse Hypnos, Agora a gente vai, Tentar congelar aqui essa June, Olha lá, Congela, Caramba velho, Olha isso, Um dia ainda, O meu carinha, Ele vai dar o, Aí ó, Explosão galáctica agora, Agora começou, 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 Quem que eu posso usar aqui agora, Ah, No Orfeu, O Orfeu já não tá nem atacando mais, Ó, Mais um escudinho cara, Mais um escudo, Ó, Vou colocar o Orfeu aí, Por via das dúvidas, Ele pode atacar aqui, O moço, Pode atacar que o Asmita errou, Ah, Foi no Asmita velho, Não adianta ir no Asmita não, Aqui o perigo é outro, Ah, Ele eliminou o Asmita, Ah, 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 Toma, Congelou ali ó, Vamos eliminar esse cano aqui ó, Pronto, Só sei que ó, Asmita vai dar boa desta vez ó, Toma aí ó, 300 me manou, Eu acho que eu nunca vi ele causar esse dano na vida dele, Meio sem fada do pântano né, Dando um erro ali na fada do pântano, Não foi tão ruim assim, E aí E aí Legenda Adriana Zanotto